Olha aí, uma operação da Floran e da Polícia Militar fechou um dos acessos à Praia Mole nessa manhã aqui na capital. Festas clandestinas estão acontecendo no local. Salve, salve galera do SUS, estamos aqui na Praia Mole, os caras estão tirando o acesso da galera devido às festas aí. Hoje cedo, quem passou pela Praia Mole no leste da ilha se deparou com a cena. Agentes da Fundação Municipal de Meio Ambiente fixando estacas de madeira em uma das entradas da praia. A operação foi coordenada pela Polícia Militar e o objetivo é dificultar o acesso durante a noite, quando festas clandestinas têm movimentado o local. Principalmente aquelas pessoas que vão ali para cometer o crime. Não só aquelas pessoas que já têm algum tipo de restrição judicial e que frequentam aquele espaço, como também o fazem regularmente ou que levam algum material de crime. Também pelas condições de crimes ambientais, a poluição que se gera naquele espaço, com ingestão de bebida alcoólica, consumo de drogas e tudo mais. Isso tudo vai ser venementemente proibido e repreendido naquele espaço. Estes vídeos foram registrados nos últimos meses, todos durante a pandemia. Moradores relatam que as festas chegam a reunir mais de 500 pessoas. Quem costuma surfar na Praia Mole testemunha o fim dos eventos, que vão até o amanhecer. Há pelo menos quatro fins de semana, as cenas se repetem. O Sandro é presidente da associação de surf do local e conta que as ações têm danificado melhorias feitas por eles nos últimos anos e de forma voluntária. A gente já vem há uns dois ou três anos preservando o local, arrumando isso tudo voluntariamente. E a galera do surf também está toda junto com a gente e tentando manter o local do jeito que a gente quer, bem organizado. Neste registro, um carro foi parar na praia. A autorização para interditar o acesso veio do Ministério Público. As ocupações irregulares atingem áreas de preservação permanente. O fechamento é em uma entrada secundária da praia. Por ser mais aberto, esse caminho acaba permitindo a entrada de carros e motocicletas até as áreas de restinga e até a própria faixa de areia. Nas festas clandestinas, além da aglomeração e da produção de lixo, o grande problema é que os frequentadores utilizam a própria praia como estacionamento. Os veículos parados sobre a vegetação acabam destruindo o ambiente do local. A Floreia indica que qualquer tipo de intervenção ambiental entra em contato pelo nosso WhatsApp no 3251-6503. O acesso principal da praia mole segue aberto, assim como os estacionamentos que ficam junto à rodovia. Para melhorar a segurança de quem frequenta o espaço, moradores sugerem um controle mais rígido da entrada, como a construção de um portão. A gente acredita que a gente poderia, em comum acordo com todas as pessoas que frequentam, as pessoas que têm os seus bares, tudo, fazer como o exemplo do pessoal lá do Moçambique, que deu muito certo, que é colocar um portão e fazer acesso só durante o dia. Eu acho que isso vai ajudar bastante e não vai prejudicar ninguém. De acordo com o decreto municipal de emergência, por causa da pandemia, as praias de Florianópolis estão liberadas para surf, pesca e prática de esportes individuais. Não há previsão para a retirada dos obstáculos que impedem a entrada de veículos. A expectativa é que a ação iniba as irregularidades. Para tranquilizar quem utiliza este cenário paradisíaco como um instrumento de saúde e bem-estar. Daqui a pouco a gente não vai mais poder ir na praia. A praia vai ser deles, na verdade. Vai ser da própria galera do mal. Não sei se é isso o certo.